Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar a nossa introdução alimentar. Como tem sido, como que foi, quando a Olivia começou. Então nós temos todas as imagens desde o início até agora, aos 8 meses. E eu tô muito feliz em compartilhar sobre esse assunto com vocês, porque é muito especial nas nossas vidas de mamães. A gente fica muito nervosa quando o nosso bebê tá na fase de introdução alimentar. Por mais que hoje tenha muita informação na internet, mesmo assim a gente continua nervosa, porque cada bebê é de um jeito, cada mãe tem uma rotina diferente. Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de introdução alimentar com a minha bebê Olivia. Com a Olivia nós começamos a introdução alimentar com 5 meses. Aqui na Holanda eles tratam a introdução alimentar de uma maneira muito leve e tranquila. Então facilita pra gente entender que introdução alimentar nada mais é que você introduzir um alimento de cada vez, até que o bebê conheça a textura, conheça o sabor. E você repetir esse mesmo alimento por no mínimo 3 vezes, até você ter certeza que o bebê não tenha nenhuma reação alérgica. E quando você dá um alimento de cada vez pro bebê, é muito especial porque você vê a carinha que ele tá fazendo. A Olivia, cada alimento que eu dava pra ela separada, ela fazia uma carinha diferente. Maçã pela primeira vez. Diferente esse gosto, não é filha? É diferente mamãe. Uma coisa importante que os pediatras deixam claro aqui na Holanda é pra você começar com legumes e não começar a introdução alimentar com frutas. As frutas são doces e o bebê vai gostar mais. E aí depois ele não vai querer comer os legumes. Então assim eu fiz. Aqui em casa nós começamos com legumes e depois fomos pra frutinha. Depois que a Olivia tinha comido vários alimentos separados, eu comecei a dar dois alimentos que ela já tinha comido juntos. Aqui é onde eu cozinho os alimentos da Olivia, as papinhas dela. E eu cozinho todos a vapor. Hoje eu fiz pela primeira vez couve-flor e abobrinha verde. Já tem alguns dias que ela já tá comendo abobrinha verde. Hummm... É gostoso! É gostoso mamãe! Comidinha toda sem sal. Não coloco tempero nenhum pra ela conhecer o sabor. Hummm... Que delícia! E agora com oito meses, eu já dou várias coisas pra ela no pratinho. Dou um pratinho todo colorido com legume, proteína. Primeira vez da Olivia comendo pera. E aí, tá gostoso? Essa pera tá gostosa! Hummm... Que pera gostosa mamãe! Essa pera tá boa! Eu comprei isso daqui pra Olivia chupar as frutinhas. Eu acho que é bem legal. E ele é pra ser usado a partir de seis meses. Chupando mexerica pela primeira vez. E olha que delícia! Tá amando! Essa telinha é ótima pra mexerica e melancia. Porque assim ela consegue chupar. O problema é quando acaba. E aí ela chora querendo mais. Primeira vez da Olivia comendo abóbora. Vamos ver. É um sabor novo. Hoje eu tô aqui preparando todos os alimentos pra fazer papinhas pra Olivia. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo tudo pra semana toda. Pra facilitar a nossa vida de mãe, dona de casa. Que é uma correria. Então o que eu faço aqui já facilita muito. Evita de você ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu acabei de cozinhar os alimentos que a Olivia vai comer hoje. Porque eu cozinho os alimentos dela todos a vapor. Sem sal. Eu tenho até maçãs cozinhando. Porque eu vou fazer papinha de maçã. E aí eu faço muitas pra eu congelar. E eu congelo a quantidade certinha que ela vai comer a cada vez. Então esses aqui são os alimentos que eu acabei de cozinhar. Aqui tem cebola, alho, brócolis, abóbora, batata, abobrinha. E aqui eu tenho salsinha. Eu coloco tudo nos saquinhos da Ikea. Alho, poró, cebolinha. E aqui não é só pra ela, mas pra gente também. Tenho dois saquinhos de vagem. E aqui eu tenho todos os legumes, temperinhos, frutas. Aqui eu tô cortando o melão. Eu deixo cortadinho porque eu congelo também. Outras frutas e legumes eu também já compro assim nos saquinhos congelados. Olha, tudo orgânico. Aqui eu tenho morango. E essa foi uma solução que eu encontrei de comprar morango pra ela. Porque é muito difícil encontrar morango orgânico. Então eu já compro assim no pacotinho congelado. Aqui eu tenho espinafre, já vem os pedacinhos. E aqui é uma couve, que é chamada de burancou aqui. Outra coisa que eu faço é comprar quinoa pra eu cozinhar. E aí eu cozinho a quinoa e congelo. E aí quando eu faço a papinha, eu já esquento essa quinoa na papinha a vapor também. E acrescento nas papinhas dela. E pra amassar as papinhas da Olivia, eu amasso com esse amassador aqui. É muito bom. E hoje eu vou fazer aquele creme de milho que eu tinha falado pra vocês em um dos vídeos. Primeira coisa, cozinhar o milho. Eu já cozinhei aqui. Aqui o milho já tá pronto, já cortei. E agora eu vou bater esse milho com o espinafre no liquidificador. Vou colocar mais um pouco de água. Hoje eu vou acrescentar umas folhinhas de salsinha no meio. Porque eu acho que vai ficar muito bom. E aí eu vou bater novamente essa salsinha com o milho. E olha só a textura do creme. Ficou uma delícia. Com as folhinhas de salsinha ainda ficou melhor. A água foi bem pouquinha. Só pra bater. Desde que a gente começou a introdução alimentar com a Olivia, a gente mantém a mesma rotina de horário com ela. Então ela acorda por volta das 9 horas. Ela sempre acordou nesse horário. E aí ela tomava uma mamadeira de 180 ml. Só que agora, depois dos 7 meses, eu dou mingau no café da manhã. Mingau de grãos. Com frutinhas misturadas. Então esse é o primeiro alimento do dia dela. E aí depois de 1 hora, 1 hora e meia, se ela não tiver dormido de novo, eu dou a fruta pra ela. Como nós começamos o dia da Olivia, isso aqui eu faço pro café da manhã dela. Aqui já tá o leite com a fórmula dela. Eu faço a quantidade certa que ela toma na mamadeira. E aí depois eu acrescento esses grãos. Aqui eu já coloquei os grãos e as frutinhas. A fruta sempre na parte da manhã. E aí durante o dia ela vai comendo a cada 3 horas. Eu dou durante o dia pedacinho de pão, chips. Esses aqui são os chips pra bebês. Aqui vem falando a idade. Esse aqui é a partir de 8 meses. Aí tem esse daqui com beterraba, banana. Olivia comendo pepino enquanto a comidinha dela não fica pronta. E aí geralmente eu dou esses pedacinhos de pepino assim pra ela. E ela adora, olha isso. Tá gostoso, meu amor. Tá jogando fora o pepino. E eu corto os pepinos assim, pra ela segurar e ficar fácil de morder. E aqui eu estou cozinhando abobrinha verde em pedaços maiores, pra que ela consiga comer com a mãozinha dela. Aqui eu tenho vagem e brócolis. Às vezes eu estou comendo alguma coisa e ela quer, eu dou um pedacinho de pão. Porque aqui na Holanda os pediatras recomendam você acrescentar pão integral na introdução alimentar do seu bebê a partir dos 6 meses. Só que eu achei muito cedo com 6 meses, mas com 7 meses eu já comecei. Ela adora. Eu dou o pão na mãozinha dela, ela fica brincando e ela come esse pão. Tá gostoso, meu amor? Tá, mamãe? Muito gostoso. Tá uma delícia esse pão, mamãe. No café da manhã com o mingau, eu também dou um pedacinho de pão pra ela. A primeira comidinha dela é o mingau. E aí eu dou um pedacinho de pão pra ela também. Ela come pãozinho, porque agora ela já é mocinha. Ó, eu corto o pãozinho assim. E aí ela come no café da manhã também. Outra coisa que me perguntam muito é sobre o intestino dela. O que mudou depois com a introdução alimentar? A Olivia, ela nunca teve cólica desde que ela nasceu. A gente não teve esse problema aqui em casa. Mas a primeira vez que ela comeu banana, ela tava com 6 meses, ela teve cólica. E aí eu tirei a banana da introdução dela e deixei por alguns dias. E aí eu acho que uma semana ou duas semanas depois, eu dei a banana de novo e deu tudo certo. Ela não teve mais cólica. E a primeira vez que ela comeu cenoura, eu vi que ela empolou um pouquinho também. Ela ficou toda cheia de pintinha vermelha. Só que eu fui no pediatra e ela disse, não, dá a cenoura de novo, porque eu não acredito que seja a cenoura. E aí eu dei a cenoura pra ela novamente. Isso não aconteceu e hoje ela come cenoura e não tem nenhuma alergia. A mamadeira continua sendo o alimento principal dela. Então eu dou uma vez por dia a papinha dela. Daqui 10 dias ela vai completar 9 meses já. E aí eu pretendo começar dando papinhas pra ela duas vezes ao dia. Quando eu dou a papinha, eu tiro uma mamadeira dela. Antes ela tomava de 4 a 5 mamadeiras. E hoje eu tirei uma mamadeira dela e ela mama de 3 a 4 mamadeiras. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar é sobre a água. Se a gente tá introduzindo alimento, o bebê quer tomar água. E aqui em casa eu comecei a dar água pra Olivia aos 4 meses. Como eu não amamentei, eu achei melhor introduzir a água logo cedo, porque tava bem calor também. Quando ela tava com 4 meses, a gente tava no verão, tava muito quente. E aí eu comecei a dar água pra ela nesse copinho. Só que ela não gostava, ela não tomava nada. Ela colocava na boquinha, jogava tudo fora. E aí depois de um certo tempo, eu pensei, ela não tá tomando. Eu comecei a dar água pra ela no copinho normal, tirava isso aqui, e eu dava água pra ela sim. Ela tomava, só que ainda era pouco. E aí, o Micos teve a ideia da gente começar a dar água pra ela na mamadeira. E na mamadeira, ela toma muita água. A quantidade, eu deixo ela ir tomando. Aí ela toma um pouquinho, se eu vejo que ela quer mais, eu dou mais água pra ela. Mas aí você vai ver o quanto o bebê quer tomar essa água. E a água é assim, eu vou dando durante o dia, sempre que ela come, depois das papinhas, depois da fruta, eu dou água pra ela. E por último, eu não poderia deixar de citar os métodos que eu uso com a Olivia. Aqui em casa, eu decidi dar os dois métodos. Eu não gosto muito de rotular, eu só faço BLW ou eu só dou papinha. Eu procuro mesclar os dois desde o início da introdução. Hoje temos uma bebê comendo moranguinhos. Olha que delícia! Que delícia, mamãe! Esses morangos estão deliciosos! E essa é a segunda vez que eu deixo ela comer assim, com a mãozinha, pegando os morangos. E ela tá indo muito bem. Eu fiz um corte em todos os morangos pra facilitar. Gente! Coloca tudo na boca, mamãe! Não aguenta esse neném gostoso, não! Comendo brócolis e abobrinha verde com a mãozinha dela. Tá gostoso? Tá gostoso? Traz mais, mamãe! Então aqui eu faço os dois métodos e gradativamente eu vou introduzindo cada vez mais esse método BLW. Mas tem funcionado super bem. Eu acho que o mais importante é a mãe sentir segura do que ela tá fazendo. Ela vê que o bebê tá feliz, tá confortável, porque eu prezo muito pelo conforto da Olivia. Eu vejo se ela não tá confortável, eu não faço, eu paro. Na verdade, essa cadeirinha foi um caso de amor e ódio. Eu e o Mikos, a gente tinha dia que gostava, tinha dia que não gostava. Mas o fato é que a cadeirinha foi muito útil pro início da introdução alimentar. Porque quando ela é muito bebezinha, igual com cinco meses, ela tava tão pequenininha. Bem, é claro, mas tem, eita! Se eu ver que o brócoli já tem, eita, mas, e? Uau, que delícia! E eu achei a Bumbo ideal pra ela pelo tamanho, e também porque aqui em casa, a nossa casa é muito pequena, a gente optou por não comprar uma cadeira a mais. Então a Bumbo a gente colocava na nossa cadeira normal, e deu super certo. Só que agora, com oito meses, a Olivia ficou muito grande pra cadeirinha, e a cadeirinha não tava mais confortável pra ela. E a bandejinha da cadeirinha é muito pequena. Então a gente conversou e decidiu que a gente queria comprar essa da Ikea, porque a gente sempre vai nos restaurantes, e a Olivia senta nessa cadeirinha da Ikea nos restaurantes, e ela gosta, a gente vê que ela tava mais confortável do que a Bumbo. Olha o tamanho dessa princesa, cresceu demais, mamãe. Cresci muito. Não? Não? Já tá esperando o café da manhã. Traz meu café da manhã, mamãe. E pra finalizar o nosso vídeo, eu queria dizer pra você, mãe, que tá começando a introdução alimentar agora, vá com calma, não tenha pressa, o seu bebê tá em desenvolvimento. Cada dia, cada semana, cada mês, ele aprende uma coisa nova, ele descobre uma habilidade nova, e é maravilhoso ver o nosso bebê se desenvolvendo, como vocês viram aqui no vídeo, né? A Olivia, desde o primeiro brócolis, colocava a linguinha pra fora, não conseguia mastigar, e hoje, ela já consegue mastigar. Então, isso é muito especial na nossa vida de mãe, né? De pais, porque o Mixo também tá muito presente aqui com a Olivia, e a gente se emociona vendo cada passo, né? Que a Olivia vem dando, e isso não tem preço. Introdução alimentar é bagunça, é sujeira, deixa o seu bebê descobrir esse mundo novo dos alimentos, deixa ele pegar, sentir a comidinha, e se você estiver confortável, seguro, seu bebê também vai estar. A felicidade de quem comeu uma panela de macarrão. Parabéns pra você nessa data querida. Canta! Isso tá muito gostoso. Olha a felicidade, gente, ela realmente gostou do macarrão. Se ela for igual a mãe dela, pelo jeito é, né? Eu amo minha comida preferida. Meu amor, comendo mamão pela primeira vez! Ó, pode ver que ela faz carinha de que é uma coisa nova, né, filha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho que ficou muito longo, mas é um diário de introdução alimentar, porque aí vocês acompanham o passo a passo, e eu acho que facilita, né, gente? Pra vocês mamães que vão começar com esse mundo agora de introdução alimentar. Me acompanhe lá no Instagram, porque eu tô todos os dias lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON